Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Studio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. E aí, galera, tudo certo? TJ na área. Hoje, galera, estamos aqui, mano, pra trazer mais um, mano, mais um Contro de Terror, mano. Uma paradinha aí diferente de ter 5 mods, beleza? E hoje o mod é desse bichinho aí que você viu na thumbnail, no título, beleza? Então é o seguinte, rapaziada, deixa o likezão aqui antes de começar, beleza? E se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito, mano, beleza? Pra fortalecer, mano, a gente aí. E também compartilha pra um amigo que ainda não conhece o canal, mano. Assim que compartilhar, tira um cliente, mano, e me mande lá no Instagram, beleza? Me marca, posta uma foto, me marca, que eu vou estar repostando meus stories, mano. O canal do TED, mano, que vai ajudar, e do GR, vai estar na descrição. Passem lá e se inscreva também, beleza? Eles estão sempre aí, mano, sempre trazendo conteúdo também de GTA e de outros jogos. Então passem lá, mano, coloca o último vídeo deles aqui no TJ, beleza? Pra eles fortalecerem lá o canal deles e a nóis, beleza? Tamo junto e vamos lá nessa historinha aqui louca, mano, que a gente faz tudo no improviso, não tem nada roteirizado, beleza? Mas quem tá na live aqui sabe que não tem nada, nada, nada aqui com roteiro. Aqui é tudo mesmo no improviso mesmo, rapaziada. Então vamos lá, é nóis, tamo junto e só vamos. E aí, Jack? Coé doido. Coé doido. Tá de boa, mano? Tá de boa. Tem certeza que você quer entrar naquela casa ali? Tá ligado? Mano, mas falaram que tem ali dentro. Olha só como é que tá a tempestade. É só falar... Olha o raio que deu ali, ó. Olha o raio que deu ali, você viu? Meu Deus do céu, mano. Aí, mano, deixa eu te falar. Deixa eu te falar. Que isso, mano? Não precisa disso. Deixa eu te falar. Fiquei sabendo que ali morava uma família linda, entendeu? Uma família linda. Pai, mãe, filho, filha, outra filha, entendeu? Trabalhava com tudo que a terra dá, que é a fazenda, entendeu? Trabalhava com verduras, leite de vaca, queijo, essas coisas tudo. O nome do cara que fabricava queijo era Robert Dias, tá ligado? Ele ficou famoso pelos queijos dele, entendeu? Então, é isso aí, mano. É isso aí. Agora, sabe o que aconteceu? Ele tá morto, mano. Ele e a família dele. Por quê? Por causa desse boneco maldito. Alguma coisa incorporando esse boneco. Mano, claro que eu acredito, mano. Claro que eu acredito, entendeu? Alguma coisa incorporando esse boneco, velho. Alguma coisa incorporando esse boneco que a gente tem que ir lá pra poder regaçar. Oi? É o quê? O que foi, rapaz? Você tá falando. Você é meio fã, hein, rapaz? Você é meio fã. Eu não tô entendendo nada que você tá falando, Jack. Deixa aqui. Deixa aqui. Vamos lá, ó. Não quero ver ninguém com medo, não, hein. A casa é logo aí na frente. Taca a lanterna aí, Jack. Taca a lanterna aí, Jack. Ah, tá na minha arma só, tá ligado? É, a minha tá na arma também. Você tá com qual arma aí, Jack? Aquela... Aquela... E-16, que a gente fala. Como é que é o nome? E-16, E-16 da roupa. Não sei, não sei. Não tô entendendo muito bem porque você tá falando muito baixo, entendeu, Jack? Mas beleza. É a G-36. G-36? G-36? Beleza. Tamo chegando. A casa é logo ali, ó. A chuva tá impossível de dirigir. A gente tá dirigindo aqui, ó. Tipo, muito mal dirigido. Eu não tô enxergando a pista direito, entendeu? Mas a gente tá chegando. E tipo assim, deixa eu te falar uma coisa. Se você ver o bicho, você atira, entendeu? Você atira. Mata esse demônio. É o quê? Você viu o vulto, mano? Você viu o vulto? É, doido. Meu irmão, o negócio é o seguinte. Eita, que isso, rapaz? Que isso, rapaz? Já saiu do carro e me deixou sozinho aqui? É, doido. Desgraça. Que isso, rapaz? Você jogou isso aqui, ó. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Cadê? Tem nada lá, não, rapaz. Tem nada lá, não, doido. Ô, doido. Para de atirar, doido. Para de atirar, doido. Olha ele, ele morrendo, doido. Vamos entrar lá. Vamos entrar lá e para de besteira, tá ligado? Bora, vambora. Tá na hora. Por que que apagou tudo? Por que que apagou tudo? Por que que apagou tudo, caralho? O manteiga que apagou, não, não. Fala aí, mano. O catarro já aqui. O que que você apagou tudo, caralho? Onde que apagou aí, doido? Olha ali, rapaz. Olha ali. A casa tá bacesa agora, por que que você apagou, Jack? Onde que apaguei, doido? Não apaguei nada, doido. Na moral, na moral. Arma rosa? Que que arma é essa, doidão? Que caçador de demônio? Que caçador de demônio é você com arma rosa, doido? Ô, doido. Ô, doido, você tá ficando doido, rapaz? Tá ficando... Ih, cara. Volta aqui. Volta aqui, mano. Volta aqui, volta aqui. Volta aqui o que eu vou fazer contigo. Volta aqui o que eu vou fazer contigo. Volta aqui o que eu vou fazer contigo. Volta. Eita, caralho! Tá pegando fogo, Jack! Tá pegando fogo ali, ó. Sai daí, Jack! Sai daí, Jack! Calma aí, doido. Meu Deus do céu, mano. Esse Jack é doido. Esse Jack é muito louco, velho. Deixa o carro lá dentro, Jack! Miséria! Você vai bater o carro! Você tá pegando fogo, mano? Na moral, Jack. Na moral, Jack. Vamos entrar nessa casa e vamos acabar com esse bicho logo, Jack. Na moral. Na moral. Cuidado, Jack. Eu tô pegando mó chuva aqui, velho. Vamos entrar lentamente. Vamos entrar lentamente, beleza? Ai, meu Deus. Eita, eita, eita. Passou ali. Satanás passou ali. Eita, sai da frente, Jack! Eu vou matar você, rapaz! Eu vou matar você também, Jack! Cadê esse bicho, rapaz? O bicho parece o catiço, você viu? Pequenininho, rapaz. Pequenininho, rapaz. Então existe mesmo o bicho, né? Pô, eu falei que eu não acreditava. Agora eu tô com medo. Eita, mano. Que isso, mano? Tem vaca. Eita, cara. Calma aí, Jack. Calma aí, eu sou eu, porra. Pô, esse Jack tá... Esse Jack tá de tiração com a minha cara, né, Jack? Aqui, doido! Aqui, doido! Cadê, cadê, cadê? Tá no quarto, tá no quarto aqui. Calma aí, Jack. Ó o bicho aqui, ó o bicho aqui! Satanás! Sai, 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 sai! Mata, mata, mata! Correu, mano. Correu. Esse bicho parece um rato. Um rato cheio de vírus, cheio de lepra. Cadê ele? Cadê ele? Aparece aí, doidão. Aparece aí, rapaz. O que você tá atirando, doido? Pra abrir a porta ou não, né? Não, tinha rato. Tinha rato ali, de fato. Chega mais, chega mais, chega mais, Jack. Chega mais, chega mais, Jack. Vamos olhar por aqui, mano. Eita, doido! Você ouviu o barulho de vidro quebando? É, foi eu, pô. Eita, doido! Foi tu? Isso aqui é um porão, Jack. Isso aqui é um porão, Jack. Eita, doido! Que isso, que isso, que isso, que isso, que isso? Aqui ele fabricava um queijo, doido. É, aqui que o Robert fabricava queixos. Mano. O cara usava, olha o que que o cara usava nos queijos, mano. Esse queijo era de altas qualidades, Jack. Você não faz ideia. Tem queijo aqui ainda, ou não? Cadê o queijo? Cadê o queijo? Aqui, ó. Tá dentro, mano. Nossa, Jack. Vamos levar pra vender? Vamos levar, mas aí vai ser, tipo, roubar o talento do Robert Dias, entendeu, Jack? Vamos honrar a memória dele, vamos honrar a memória dele, Jack. Vamos honrar a memória dele com queijo, entendeu? Vamos levar só pra distribuir e falar, esse foi feito pelo Robert Dias, que foi um outro, pelo espírito do doido. Pode ir ou outra, ele, gente. Aqui, o bicho aqui, Jack. Aqui, rapaz. O bicho tava aqui, rapaz. Tava atrás da gente aqui, rapaz. Tava ficando doido, Jack. Tava ficando doido, Jack. Tá cego, rapaz. Ô, rapaz, você vai acertar um tiro em mim, doido? Você vai... Aqui, o bicho aqui, ó. Você vai acertar um tiro em mim, desgraçado. Sai rodando, atirando, não. Você tá ficando doido? Você tá doido, doido? Nada, rapaz. Você tá doido, doido? Nada. Você tá ficando doido? Aqui, o bicho aqui, ó. Aqui, o bicho aqui, ó. Eita, que poeta, mano. Tá pegando fogo aí, mano. Vem, 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 vem. Os queijos, os queijos que tá pegando fogo, mano. Ai, Jack, sai daí, Jack. O que é isso, Jack? Eita, que, ó, o bicho aqui. Caraca, mano, eu acertei. Eu acertei esse bicho. Vem, Jack, vem, Jack, vem, Jack. Vai, vai, cuidado, cuidado, mano. Cuidado. Vai, 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 vai. Eu consigo nadar, não sei. Eu consigo nadar. Onde que sobe, Jack? Onde? Aqui, aqui, o bicho aqui. Ó, o bicho aqui, Jack. O bicho aqui atrás de você aí pra te matar, rapaz. Ele tá com o facão na mão. Ele tá com o facão na mão, rapaz. Ô, Jack, não atira rodando, não. Você vai acabar me matando. Eita, eita, te deu uma facada. Jack! Sai daqui, satanai! Caraca, mano, eu acho que eu acabei de matar o Jack, mano. O que é isso, meu? Ô, Jack, responda, Jack, responda. Responda, Jack, pelo amor de Deus. Não morra. Que isso, Jack? Cadê, cadê esse bicho, mano? Eu vou ter que honrar o Jack. Eita, mano, que isso? Eita, que isso, que isso, que isso? Eita, aqui, o bicho aqui, ó. Sai, 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 engraçado. Cadê, cadê esse bicho? Cadê, cadê esse bicho? Caraca, velho. Cadê esse bicho, velho? Eita, caralho! Filha da mãe! Rapaz, que bicho miserável, mano. Mano, eu acho que... Deixa eu atirar pra tudo quanto é lado, que esse bicho fica... Esse bicho fica, como é que fala? Ele fica invisível, rapaz. Eu não sei onde ele fica. Eita, caralho! Aqui, aqui, ó. Sai, 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 sai. Que que é isso, velho? Que que é isso? Eu acertei um negócio aqui de gás aqui, velho. Jack, acorda, viado! Caraca, mano. Que merda, mano. Ai, caralho. Que isso, mano? Que isso, que isso, que isso, que isso? Quem falou ia, caralho, hein? Alguém falou alguma coisa aí. Alguém falou alguma coisa, mano. Quer saber, mano? Eu vou meter a meu... Eita, caralho. Que miséria. Que miséria. Eu já sei o que eu vou fazer. Pera aí, deixa eu pegar ele no carro ali, mano. Deixa eu pegar ele no carro ali, que eu vou mostrar pra esses bichos satanais que... Quem é que manda aqui no negócio aqui? Jack morreu, mas eu vou honrar o Jack, mano. Vou honrar o Jack. Deixa eu pegar aqui, mano, ó. Vou pegar aqui, tá aqui no banco de trás. Beleza. Filé, mano. Aqui, ó. Beleza, mano. Aí, eu quero... Ô, filha da puta. Toma aí, ó. Toma aí, ó. Toma aí, ó. Bota a cara aí de novo que você vai ver. Agora você fez eu até arrepiar, mano. Miserável. Miserável. Cadê? Aqui, ó. Sapecar aqui dentro aqui, ó. Quero ver esse bicho satanais agora viver aqui, ó. Quero ver esse demônio. Chora mesmo. Chora mesmo, demônio. Chora mesmo. Quero ver se você vive aqui dentro agora, ó. Quero ver. Vive aí dentro aí, ó. Quero ver se você vive aí, ó. Bicho ruim do caralho. Vou jogar aqui pro lado de fora também, ó. Quebrar os vidros aqui, ó. Isso. Toma aí, ó. Já era, meu parceiro. Já era pra você, mano. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Botaram fogo no meu carro, mano. Botaram fogo no meu carro, mano. Aí, entra, 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 entra. Puta que pariu, mano. Mata a sua ormelha. Vai matar o caralho, rapaz. Vambora. Misera. Meu Deus do céu, mano. Eu não tô enxergando nada. Eu não tô enxergando nada. Bom, galera. Esse foi o vídeo. Se você não curtiu, mano. Deixa o like. Se inscreva aí no canal se você não for inscrito, beleza? O canal dos moleque participou vai estar na descrição. Passem lá, mano. Se inscreva lá também, beleza? Caramba. Esse Jack é doido. Ele tirou rodando. Então é isso aí, galera. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui, mano. Compartilhem aí. E vamos chegar a 2 milhões. Se inscrevam aí, rapaziada. É nóis. E fui. E se inscrevam aí.